Não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos e negociáveis. Gisele, como você avalia o pronunciamento do presidente Bolsonaro? O presidente falou muito em vacina e nós ouvimos ontem a doutora Luana também ressaltando a importância das vacinas. O Sidney até fez uma crítica, eu só queria pontuar o seguinte, eu participei de muitos debates no ano passado em que havia essa discussão da vacina. Havia discussão, Sidney, e a gente precisa tomar esse cuidado de não analisar com os olhos de hoje e na situação de hoje fatos do passado, nós precisamos nos transportar para o ano passado. Havia uma grande insegurança jurídica com relação aos contratos das vacinas. Isso porque as fabricantes das vacinas, elas exigiam que elas fossem eximidas de qualquer responsabilidade caso as vacinas provocassem nas pessoas efeitos colaterais ou efeitos adversos. Isso porque essas vacinas foram produzidas em tempo recorde e não houve o tempo necessário justamente para que fossem levantadas todos esses possíveis efeitos colaterais. Então, isso é que aconteceu aqui no Brasil. Houve esse óbvio que é necessário para que tivéssemos a segurança nesses contratos. E também houve a questão técnica. O Brasil é um dos poucos países que tem um órgão regulador específico e era preciso e necessário que a Anvisa tivesse tempo, que os técnicos também tivessem esse tempo para conseguirem avaliar essas vacinas, avalizar essas vacinas para que então todos os brasileiros fossem vacinados. A doutora Luana ontem, ela chamou muito a atenção para o aspecto da responsabilização dos médicos ou dos profissionais quando eles assumem essa posição de indicar um certo tratamento ou de adotar uma certa política pública. Então, era necessária essa cautela jurídica, essa cautela técnica, essa cautela de saúde, porque imaginem o desastre que seria se nós tivéssemos nos arvorado a comprar vacinas que, infelizmente, hoje, tivessem causando algum tipo de dano ou de efeito colateral nas populações. Houve, inclusive, notícias de casos de que vacinas específicas aplicadas em pacientes com comorbidades específicas em outros países fossem interrompidas justamente porque as pessoas estavam sendo vacinadas e aquelas pessoas com aquela característica acabavam apresentando muitos efeitos colaterais, muitas vezes até a morte. Então, essa cautela foi necessária. O presidente ontem fez um pronunciamento muito bom com relação às vacinas e falou também do isolamento. O presidente sempre teve essa posição contrária ao isolamento e ao lockdown indiscriminado. Nós, infelizmente, no começo do programa até atrasamos um pouco liberdade de opinião justamente por conta dessa notícia triste que nós vimos lá na comunidade de Rio das Pedras. Nós olhamos, vimos as imagens da comunidade e ouvimos muitos dos nossos comentaristas aqui da CNN chamando atenção para a questão social daquele problema. Pois bem, o presidente, quando se preocupa em defender um lockdown que não seja um lockdown para todos, que não seja um isolamento completamente impensado, ele está pensando exatamente nas pessoas que vivem como essas pessoas lá da comunidade de Rio das Pedras. Nós vimos as imagens que há uma aglomeração de prédios, uma aglomeração de residências. Então, como dizer para aquela comunidade ou impor para aquelas pessoas que elas façam o isolamento? Como impor para aquelas pessoas que muitas vezes dependem de um emprego informal, que elas não vão trabalhar, que elas não vão buscar o seu sustento? Nós vimos que muitas daquelas residências não têm a ventilação necessária e exigida para diminuir o contágio. Muitas, provavelmente, daquelas casas, daqueles prédios, também não têm o saneamento básico. Então, como é que a gente vai falar para as pessoas? Lave a mão, use máscara, quando elas vivem numa situação de tanta vulnerabilidade. Então, essa é a preocupação que sempre manifestou, no meu entender, o presidente, que foi o presidente para que se tomasse esse cuidado, para que não houvesse esse isolamento, para que as pessoas não fossem proibidas do seu direito de ir e vir. Isso é que precisa ficar muito claro, porque nós precisamos entender que as pessoas vivem realidades muito diferentes, muito discrepantes no Brasil. E cada prefeito, principalmente, que é a autoridade local, é que precisa entender e saber quais são as melhores medidas a serem adotadas em cada caso, porque muitas vezes o isolamento é até pior e faz até mais mal, prejudica mais ainda a saúde das pessoas. Gisele, para a gente finalizar, vou seguir aqui...